Agora, teve um ouro, né, em 2019, aí sim. Brasil! Jogar pan-americanos, né? Teve jogos pan-americanos, 2019. Foi no Peru, se não me engano. Esse foi, o Peru de Lima, jogos pan-americanos. E, aliás, o resultado foi confirmado só na última hora, né? Foi que a gente também conseguiu o ouro por equipes, né, os jogos pan-americanos. Passava na cabeça aquela hora, Nuri? Ah, é... É uma emoção muito grande porque a gente estava em grupo com a equipe, então a gente teve que esperar o último atleta que a gente estava disputando diretamente com os Estados Unidos. Então era o último atleta do último aparelho ali terminar a série e a gente viu o resultado ali, foi décimos ali. Meu Deus! Foi o Canadá. Olha que alegria nossa, olha que coisa boa. Ah, não, foi o... Ouro! Foi muito, muito legal. Tá pensando o quê? Brasil! Isso aí! E uma coisa que eu acho que é bem pessoal, minha, assim, que eu acompanhava e assistia, sempre acompanhei muito na TV, vi muito a Daiane, muito brasileirinho, muito o Diego, e uma coisa que sempre me emocionou muito e que eu queria ter esse sentimento é quando você ganha o primeiro lugar, toca o hino do seu país, a bandeira é no meio e só toca o hino do primeiro lugar. Então, e vendo a Daiane competindo e ganhando e... Ela competiu aqui no Ibirapuera duas vezes e eu tive o princípio de assistir uma. O ginásio inteiro, cantando o hino, arrepia demais. Ah, mas isso aí eu choro. Tudo mundo, então... Eu choro no ponto de chorar no Morateste. Foi nessa emoção ali que a gente ganhou todo mundo, todo mundo emocionado ali. A gente estava muito emocionado por dentro, assim, porque é muito, muito gratificante poder. Não, atingir um objetivo dessa magnitude, sem dúvida, é sensacional. Agora, você faz sucesso na internet também, né? Olha, é uma coreografia. Eu danço muito mais. Vocês treinam muito, né? A gente treina muito. Elas treinam no Rio de Janeiro, então a gente sempre faz treino lá, treino em camping que a gente faz cada mês. Então, aí a gente treina junto, mas eu moro aqui em São Paulo, elas moram no Rio, mas sempre que se encontra, a gente procura fazer um vídeo. A gente fazia muito mais antes, né? Aí agora a gente já está cansado, dói fazer. Como é que é a relação dos ginásticos fora do ginásio? Quem são seus amigos da ginástica? Pronto, é sempre melhor falar. A gente é uma família mesmo, de verdade, Alico, porque convive o tempo inteiro. Eu tenho meus amigos aqui que treinam comigo no Pinheiros, mais na seleção.